Dicas de design para Black Friday. Dica 2 de 6. Cores. Clichês se tornam clichês porque funcionam e usar preto na Black Friday é um grande clichê. Isso não significa que você precisa necessariamente fazer o clássico fundo preto, amarelo, vermelho ou até mesmo o neon que já tá super batido. Por exemplo, a gente tem um clássico aqui da Americanas que vai seguir aqui o padrão, né? Preto e vermelho. A gente tem aqui a Amazon que já não vai adotar o preto, né? É um cinza escuro, mas você vê aqui que o laranja realmente é a cor que mais tá destacando aqui e o preto, né? O cinza escuro, na verdade, ele tá sendo mais uma cor aqui de contraste. Já os colchões EMA, eles também não utilizam 100% preto, né? Eles têm aqui uma variação de cinzas aqui e a cor de contraste, né? De destaque aí é o laranja. Se a gente for ver, por exemplo, a reserva, eles não têm uma cor de destaque aqui que eles tão falando, né? Da Black Friday. Eles têm aqui essa imagem, né? Esse Big, inclusive eles trocaram, né? O Big Friday. Mas se a gente entra no site aqui da reserva, a gente já viu o laranjão e o preto aqui apenas na faixinha, né? Diferente da Renner, que aí o Black Friday deles, na verdade, é minimalista. Porque você tem aqui apenas um detalhe pequeno numa faixa. A gente é Black Friday. Se você clica aqui, não tem nada muito específico falando, né? De uma Black Friday especificamente. É bem minimalista, bem direto. Aqui logo no topo, ó. Contra as ofertas de Black Friday. Comprar. Você já entra aqui, ó. Banners super minimalistas aqui que você tem. Aqui eu vou dar algumas alternativas pra você. Vamos supor que laranja é a cor da sua marca aqui. Você pode trabalhar Black Friday com clássico, né? Colocando o preto e o laranja sendo a cor de destaque. Você pode colocar aí de um outro formato, onde tem a variação do preto, do branco e da sua cor de destaque. Ou até mesmo tudo em preto e a sua cor de destaque. Ao invés de ser tudo em fundo laranja, você pode colocar a sua cor de destaque em outros elementos aqui pra realmente realçar a sua marca e trazer esse contexto nessa campanha Black Friday. A partir do momento que acabou o Black Friday, acabou isso. Você volta apenas para tudo laranja, se esse for o seu caso. Essa aqui é a segunda de seis dicas que eu vou dar nessa Black Friday. Siga aí o perfil para você ver as outras.